Acho que do pai, velho, era vamos pressionar o Atlético, não deixar eles jogando e nós vamos, né, depois a gente... Você pressiona bem com o bloco. Pressiona com o bloco acompanhando, claro, quando os blocos acompanham é mais organizado. Mas enquanto o Vasco conseguiu fazer essa pressão, 20, 25 minutos, o Vasco dificultou muito. E o Atlético tava com dificuldades, porque o Arana, ele tava meio indeciso no posicionamento, né, se ele marcava por dentro, se ele marcava pro fora, quando ele arrumou, ele veio pra fora. E aí quando o Atlético pegava na bola, ele entrava pra jogar e ele dificultava. É, o Arana começou a sair de dentro pra fora, né, vai de fora pra dentro. E começou a receber essa bola por dentro, o Rubens passava, e aí o Pumita fechava aqui, e aí ficava Coutinho, o Emerson Rodrigues e o Verrete ali na frente. Mas é o Coutinho mais por dentro. Mas o Coutinho não é um jogador de marcação, você não pode pedir pra ele, ó, marca, porque ele não vai aguentar. E aí foi quando o Atlético começou a aumentar a intensidade, o Hulk saiu lá da área dos zagueiros, né, e começou a jogar, a buscar um pouco mais a bola entre os zagueiros e os volantes, porque os volantes saíam e os zagueiros não conseguiam alcançar. Foi quando a equipe do Atlético começou a ter o controle de jogo. E o Arana tem essa facilidade, né, quem joga salão, quem tem a base de salão, você tem a facilidade de pisar na bola. Jogou salão. Sim, tem base de salão, fez muita dança, David Salão. E aí você tem essa base, né, de você segurar essa bola, proteger, te dar um raciocínio muito rápido. Não pra todos, né? Menino e o salão também. É, te dar um controle melhor. Então você vê, se você observar o Arana jogando, ele sempre tá com a bola na perna esquerda e ele tá com o corpo protegendo. Isso é do salão, é automático. Mas o Atlético fez um bom jogo, impressionante a velocidade que esse Atlético consegue finalizar as jogadas, né. Quando você, eles encaixam três, quatro passos e eles estão finalizando. O gol do Paulinho, o gol do Paulinho é isso. Mas sempre chegando assim, né, o toque envolvendo pelas... Eles aceleram muito. Eles aceleram muito. Se voltar a acelerar... Campo de ataque. A faixa do campo de juiz estava ali, que é na frente da meia lua ali. Eu tava assistindo o jogo com o meu filho, né, como eu falei. Eu falei assim, ó, se a bola chegar no Coutinho vai ser gol. Aí ele falou por quê? Eu falei, porque ele é diferente. Tecnicamente ele é muito bom. É diferenciado. Alguém dá ali um chute, ó, que cara ali, ó. Ó, bela jogada do Emerson Rodrigo, domina, ameaça. Já sabia o posicionamento do goleiro, não precisou nem olhar. E você vê que quando ele bate, ele bate cruzado segurando a perna, segurando o pé, né. Justamente pra ela não subir. E aí, ó, você começa a ver o Atlético... Esse lance do Paulinho também, muito bem o Léo Jardim, né. Pode ver que agora todas as ações do time do Atlético são... Acontecem, né, entre os zagueiros e os volantes. Os caras, tanto o Paulinho como o Hulk, eles começam a jogar, ó. E o Milito tá coordenando tão bem esse time que ele chega em corpadaço pra essas mata-mata. Vai correr pra lá, vai correr pra cá. Cresceu muito. Teve um processo de oscilação muito grande ali, um período de oscilação muito grande no Atlético. E aí o Milito, ele revê os conceitos dele. É isso que a gente fala do treinador que vai se adaptando às necessidades que a temporada vai pedindo. E que o elenco também pede. É. E aí mais um vacilo defensivo da... E o Pedro matou, né. Olha a velocidade que vem o Hulk. Ó o Léo, ó o Léo, ó o Léo. Léo escova. Não deu tempo. Vamos lá, vamos ver. Eu vou defender um pouquinho o Léo. O Léo tava marcando o Hulk. É, então... Isso. Entendeu? Ele não tava vendo o Paulinho. Olha o Paulinho. Tava esperando a bola. Tava esperando a bola. Não, ele tava esperando a bola pro Hulk. Ele tava marcando o Hulk. O Paulinho vem lá de trás e vem que nem um foguete. Não dá pra ver. Eu não tô querendo... Esmagando tudo. Não, mas não tem como antecipar. Ele tá marcando o Hulk. Na hora que ele vai antecipar, o Paulinho já... Mas a velocidade é muito rápida. Então o erro é de ir do volante que também não acompanha. Tá marcando o Hulk porque saiu, alguém teve que cobrir pra pegar o Hulk e ele não ficou no dele. Não, é o funcionamento justo ali. Não, é de emo de balanço ali, né? Ele tá correndo assim, ó. Ele começa a correr pra lá, pra cá, pra lá, aí termina dentro da área. Não, ele tá marcando... Ele tá esperando a bola no Hulk. É a marcação. O problema é que o Paulinho... Ele esperando a bola no Hulk já é um desencaixo do que seria ali no defensivo. Não, ele tá encaixado. O que não tá encaixado é o homem do primeiro pau. O homem do primeiro pau foi correr pra cobrir nele. Que saiu, que saiu. Não, o homem do primeiro pau saiu pra fazer cobertura, não sei onde. Deve ser o Michael... Michael, o God of Zaga, né? É, isso é você que fala, é Michael. Não, não é o God of Zaga, que é o apelido dele? O Pratis, é o Pratis que nomeou. O Pratis que fala, que é o God of Zaga. O God of Zaga. Agora eu tô... O Pratis sente muita falta. É, não sei. Agora, semana que vem, Pratis, apareça aqui, venha umas duas, três vezes. Ele falou que se não tiver amendoim, ele não... Ele vem, apareça aqui, Pratis. Ele tá colocando mais fios. É, não, ele vem com tudo, uma novidade aí. Você que tá em casa, mande seu vídeo pra cá, pra falar dos duelos.